Agora eu vou mostrar os comandos do N-Scape, de uma visão geral. Bom, para começar utilizando o programa, você estando em uma imagem 3D, você só clica aqui na primeira ferramenta e ele já vai começar a abrir o projeto. Nessa outra, você pode selecionar qual imagem você quer começar, ou que você de repente possa querer mudar. Se eu quiser ver a sala de estar, é só clicar nessas imagens que estão pré-configuradas. O N-Scape automaticamente pega as imagens que você tem no seu projeto. Então as imagens que você tem no seu projeto, vai automaticamente aparecer aqui para você utilizar. Nessa outra ferramenta, se você tem o headset do Oculus ou o HTC Vive, você pode conectar e ter experiência com o Virtual Reality. Nessa outra ferramenta, seria para renderizar. Uma vez que você abriu o N-Scape, você clica Render Image. Aí ele vai salvar a imagem como uma JPEG, um arquivo de imagem. Essa outra ferramenta, ela é muito boa. Aqui você poderia exportar um .exe file, um executable file, que na verdade ele salva um outro arquivo com o N-Scape dentro desse arquivo. E se você mandar para alguma pessoa, mandar para o cliente, mandar para outra pessoa esse arquivo, a pessoa pode clicar no arquivo, abrir e navegar. E não precisa instalar o N-Scape. Só no computador da pessoa, ela precisa ter um bom Graph Card para poder rodar esse arquivo. Uma outra ferramenta muito boa, é a segunda, Web Standalone. Que aqui na verdade você dá o upload do projeto inteiro para a cloud do N-Scape. E você pode navegar como você quiser. Então você só manda para o cliente ou para outra pessoa. Só o endereço de internet, você abre no Google e você já pode começar a navegar usando o Web Browser. Você não precisa instalar também nenhum software. Nessa outra ferramenta, Creative View, se você acha uma vista boa dentro do N-Scape, você clica em Creative View, aí o programa vai criar automaticamente uma câmera dentro do Revit. Porque o N-Scape, ele é muito fácil você achar um ponto bom para a câmera, diferente do Revit. Então, se você acha uma vista boa, um ponto bom dentro do N-Scape, você clica nessa ferramenta, ele automaticamente vai criar uma imagem, uma câmera dentro do Revit. Essa outra ferramenta, Asset Library, de algumas versões para cá, o N-Scape disponibiliza algumas famílias para você colocar no projeto. Aí como você pode ver, tem várias opções, elas estão com texturas, são muito boas, principalmente as pessoas e as árvores. Aí você pode colocar ela direto no seu projeto. Uma outra opção seria para fazer o vídeo, só essa parte é a parte do vídeo, que você cria o path, e depois você pode exportar o vídeo como arquivo de vídeo para fazer apresentações. Essa é a outra ferramenta, Render Panorama. Aqui você pode criar o 360 imagens. Aí você acha uma posição boa no seu arquivo de Revit, clica Render Panorama, aí eles vão criar uma imagem que é em 360, que depois você pode dar o upload para a Cloud, e você pode ver em mobile phones ou outros device, para poder visualizar essa câmera de 360. Em Manage Uploads, você vai poder ver todas as imagens e vídeos que você deu o upload. Nós temos também uma ferramenta para colocar áudio nas imagens. Por exemplo, se você está em um restaurante e quer colocar as pessoas falando, dá para inserir um arquivo de áudio dentro do Revit. Aí quando você estiver navegando no Unescape, você vai escutar o som. em Settings, que seria o Settings do Unescape. Tem várias opções, nós vamos cobrir todas elas, como você pode ver. E o bom é que elas são bem simples, a maioria delas é só de arrastar, está vendo? Então é bem simples de configurar. Bom, essa é a visão geral das ferramentas do Unescape que nós vamos cobrir.